E mais cinco unidades hospitalares foram certificadas pelo Ministério da Educação como hospitais de ensino, que vão servir de campo para a prática de atividades curriculares na área de saúde. São elas o Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba, a Santa Casa de Araraquara, a Santa Casa de Santos, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o Instituto do Coração de São Paulo.